O nosso primeiro passo é estar logado no nosso canal, claro, então a gente vai aqui na nossa fotinho, a gente vai em seu canal, aliás o meu canal está crescendo, por favor se inscreva se você ainda não é inscrito ou inscrita, vale muito a pena porque agora eu tô postando vídeo toda semana e às vezes até duas vezes por semana, tá? Bom, o próximo passo é personalizar o nosso canal, a gente vai aqui e aqui pessoal percebam que a gente tem para inscritos recorrentes, então se a gente quiser mudar esse vídeo, aqui no meu canal eu já tenho um vídeo que eu acho importante os inscritos recorrentes acessarem, então se eu quiser mudar esse vídeo aqui, eu posso mudar quantas vezes eu quiser, eu vou nessa setinha aqui, vou em editar E aí pessoal, eu coloco o vídeo que eu quiser, se não tiver aparecendo aqui eu posso colocar uma URL também, e aqui eu posso colocar uma playlist também se eu quiser, aí fica a critério de vocês, eu não quero, mas eu já mostrei para vocês como é que funciona, isso que importa E aí pessoal, uma coisa muito importante é a gente colocar um trailer do nosso canal, que é para os novos visitantes e novas visitantes, aqui é o trailer do nosso canal pessoal, então a gente vai aqui em trailer do canal E aqui eu tenho um vídeo que eu coloco, que já é um vídeo bem, já é um vídeo antiguinho do canal, mas é um vídeo que todo mundo adora e eu tinha tirado aqui, ele já está como trailer, mas eu tirei só para poder fazer essa demonstração para vocês Esse meu vídeo aqui, esse meu vídeo aqui já está na agulha, o link, porque ele não aparece aqui, porque ele é mais antiguinho, então eu não consigo ver Dá até para eu tentar ver aqui no mais recente, vídeo de até dois minutos, mas também a gente já pode ter o link dele na agulha, que eu já acho mais prático Aí eu peguei esse link numa outra guia, aí eu vou salvar, e aí pessoal já aparece aqui logo de cara, tá? Esse vídeo fica para os novos visitantes, então se as pessoas pesquisarem pelo seu canal, por algum tema do seu canal e caírem de paraquedas lá, que é o que mais acontece aqui no YouTube A pessoa cair sem ser inscrita ou inscrita, depois que ela vai se inscrever, é esse vídeo com o qual ela vai se deparar na primeira página do seu canal, certo? Então esse vídeo de trailer é um vídeo de apresentação bem importante Enquanto não tem vídeo de apresentação do canal, vocês podem ir assistindo o meu vídeo de mini Bill, que é um vídeo de apresentação pessoal Também está aqui na descrição e está aqui no card Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado, deem um like, compartilhem esse vídeozinho, essa vídeo aula Da playlist de vídeos, de vídeo aulas para o YouTube, aqui do canal da Fazedora de Vídeos Compartilhem esse vídeozinho lá no grupo de WhatsApp de empreendedorismo Compartilhem nas redes sociais, para que cada vez mais eu consiga ter fôlego para criar mais vídeos bacanas aqui para vocês Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo, até lá!